Em entrevista coletiva na tarde de hoje, o secretário da Fazenda, Mauro Filho, anunciou os números da arrecadação de impostos de 2009, que somaram mais de meio bilhão de reais. E também do programa de refinanciamento de dívidas do governo, que não deve acontecer neste ano de 2010. Confira na reportagem de Joana Frota. Durante a entrevista coletiva, o secretário da Fazenda do Estado, Mauro Filho, apresentou e analisou números do programa de refinanciamento de impostos devidos de 2009. Ao todo, 8.421 contribuintes aderiram ao refis de 23 de novembro a 30 de dezembro, adesão equivalente a 345 milhões e 917 mil reais, número cinco vezes maior do que os alcançados em 2003 e 2006, de 70 milhões de reais. Mais de 75 milhões de reais foram recebidos pelo Estado, 68 milhões referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A previsão para 2010 é que 90 milhões de reais sejam recolhidos e também há possibilidade de não haver refis. A postura do governo é idiosincrática em relação ao refis. Nós não vamos fazer mais isso. Não fizemos em 2007, não fizemos em 2008. Em 2009, uma conjuntura econômica e financeira acabou propiciando essa realização. Mas, com certeza, em 2010, não há a menor possibilidade para que nova oportunidade, até porque fazer refis muitas vezes significa estar privilegiando determinadas empresas que não estão pagando rigorosamente em dia, como várias empresas assim o procedem. O secretário da Fazenda também fez uma análise da arrecadação estadual de 2009, que ultrapassou os 546 milhões de reais. Para se ter ideia, 90% do total arrecadado se refere ao ICMS. De acordo com o secretário da Fazenda, Mauro Filho, dezembro foi o mês de maior arrecadação de toda a história do Ceará. Já em relação a investimentos, em 2009, mais de R$ 1,876 bilhão foram investidos pelo governo do Estado. O secretário Mauro Filho também falou do projeto Liquida Fortaleza, que deve começar em março em parceria com a CDL de Fortaleza. Falou do decreto a ser publicado ainda esta semana no Diário Oficial, que regula o parcelamento do ICMS. E da operação da Cefaz, que deve ser realizada em 920 empresas para apurar valores informados pelas empresas e pelas operadoras de cartão de crédito. Vai ser desencadeado, no âmbito da Secretaria da Fazenda, uma ação em aproximadamente quase mil empresas no Estado, cujos valores foram mais expressivos e que precisam ser coibidos de uma maneira eficiente, rápida, e, portanto, facilite a continuação da ampliação da própria estrutura arrecadatória do Estado, para que os investimentos continuem sendo feitos no Ronda do Quarteirão, no Programa Rodoviário, no setor da saúde, da educação, enfim, aonde o Estado tem investido maciçamente.